Música Ela é mineira de Montes Claros e desde muito cedo dedicou-se à carreira jurídica, como professora da PUC Minas por quase 30 anos, advogada e procuradora do Estado. Desde 2006, tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal. Conhecida pela firmeza de suas decisões, é a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Seu nome é Carmen Lúcia Antunes Rocha, a entrevistada do Retratos de hoje. Música Ministra, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Retratos. A senhora nasceu em Montes Claros, interior norte de Minas. Como é que foi a infância no interior de Minas Gerais? Na verdade, eu sempre tenho que explicar que eu nasci em Montes Claros, mas na verdade eu nunca vivi lá. Minha infância, a minha família é de um outro ponto do norte de Minas, que é Espinosa. E até os 10 anos de idade eu vivi lá. Uma infância super normal, cidade do interior de Minas, muito tranquila. Qual é a lembrança mais forte do interior, dessa infância no interior? Eu acho que é uma ligação de uma comunidade muito ligada, em que todas as pessoas se conhecem, tem relações de amizades muito sólidas, laços muito firmes, e tudo muito junto, né? As famílias e... Então, a ideia que me fica sempre é de algo muito sólido como raiz. Sim. E desde cedo a senhora já pensava na carreira jurídica? Não, eu acho que depois do segundo grau, hoje, que é chamado segundo grau, é que eu fiquei entre o direito e o jornalismo. E acabei fazendo a opção pelo direito. Teve algum ponto que causou essa opção? Eu acho que eu sempre pensei que o direito abrangeria mais. Quer dizer, que se um dia eu quisesse me tornar jornalista, ou se o direito não fosse a área que eu mais queria, eu, de todo jeito, teria um conhecimento que me ajudaria nessa segunda opção de vida que eu teria. Mas no direito eu me dei muito bem. Gostei demais de ser advogada sempre, desde a faculdade, gostei muito da área. Então, acabei abandonando a outra opção. Sim. E a senhora graduou-se na PUC Minas? Me graduei na PUC Minas, depois fiz o mestrado na faculdade da UFMG, e, portanto, continuei sempre muito próximo da PUC Minas, porque mesmo depois de ter me formado, eu fazendo o mestrado, a gente fazia trabalhos aqui na PUC, por causa do serviço de assistência judiciária, que mesmo advogando eu não deixei de comparecer. E depois, em 83, eu voltei como professora. E a opção pela docência já era um sonho, uma vontade? Aí era, eu acho que aí tem um, é um caso de vocação mesmo. Eu me sinto muito bem na sala de aula. Eu acho que se eu tivesse ido para outro campo, eu acabaria também sendo professora, mesmo exercendo outra atividade. A senhora acha que serve melhor ao país como professora, pelo trabalho de base de formação, ou como ministra do Supremo? Eu acho que o professor, em qualquer área, digo isso muito do professor de ensino fundamental, mas o professor, em geral, tem um papel muito especial na sociedade, porque ele não faz um determinado trabalho. Ele ajuda a formação daqueles que vão trabalhar para sempre. Eu acho que todo professor merece um tratamento diferenciado. E na vida da gente, este papel, para quem tem a vocação, realmente é muito especial. A senhora hoje é vivendo em Brasília, uma parte do tempo, nas atividades no Supremo. Sente falta da sala de aula? Muita. A sala de aula, talvez, seja o que mais me faz falta no atual estágio da minha vida. A convivência com o estudante, essa conversa com o mais jovem, isso realmente é um diferencial grande na vida. Há pouco, antes da entrevista, a senhora conversou com os alunos na PUC Minas, e até a razão nós estamos gravando essa entrevista no Museu de Ciências Naturais aqui da PUC, aproveitando a presença da ministra. E eu pude perceber que a senhora foi ovacionada na sua apresentação. Essa proximidade com os alunos, o que isso traz de retorno para a senhora? Eu acho que sempre que a gente dá uma verdade da gente, de sentimento, de envolvimento mesmo, no sentido de compromisso com o outro, e isso acaba vindo de volta. Eu gosto muito do estudante e durante todo o período de sala de aula, eu sempre gostei, foi da graduação, mais do que da pós-graduação. Eu gosto dessa convivência com ele, o jeito deles pensarem, de repensar tudo. Portanto, eu acho que a ligação é uma ligação forte mesmo. E essa ligação com os alunos, lhe traz uma cobrança, além da cobrança natural, pelo cargo que a senhora ocupa hoje? Não, eu acho que a cobrança de vida é que é diferente. Quer dizer, eu não posso mais, não tenho mais disponibilidade para ter as conversas. E a docência exige uma presença que hoje eu não posso mais dar. A diferença na vida é essa. Você vive no cargo de juiz inteiramente dedicada, exclusivamente dedicada ao que faz. No início da palestra, a senhora disse que hoje em dia falam muito mal de mim, né? É, eu falo até um pouco de brincadeira. De brincadeira dizer. É, porque o estudante é sempre muito amigo. A parte, não. Hoje, hoje, no cargo de ministra, lhe traz, além dessa responsabilidade, né, de estar conduzindo, principalmente agora, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lhe traz aí um certo constrangimento público, no sentido de que, hoje em dia, quem está enculpando o cargo público é sempre muito visado pela opinião pública? Não, constrangimento, não. Eu acho que é próprio do cargo de juiz que a parte que perde não fica satisfeita e, claro, ela não fica satisfeita com aquele que julgou. Isso não chega a ser de jeito nenhum constrangimento. É uma constatação de um ônus que o cargo traz, mas que é legítimo da parte de quem não gosta também. Sempre vai ter isso, né? É. Ministra, hoje em dia, são quantos processos em tramitação no país? Os dados que são apresentados e não se tem isso de uma forma muito correta, quantos processos são, porque o processo, às vezes, se desdobra em recursos, em ações cautelares, portanto, não se tem um número exato, que até tem uma pesquisa que vem sendo feita mais recentemente, mas o último dado apresentado, quando tomou posse como ministro presidente do Supremo, o ministro César Peluso, foi de que haveria em tramitação no Brasil 75 milhões de processos, não significa de ações. Significa que um processo se inicia, pode ter um recurso, como normalmente tem, tem ações cautelares, tem ações paralelas, se desdobram em outras, mas seria esse o número que foi atestado pelo ministro César Peluso. É um número que assusta? Assusta e que não existe em nenhum lugar do mundo proporcionalmente ao número de habitantes que nós temos. E qual a razão de um número tão elevado de processos? Eu acho que é uma litigiosidade muito grande no Brasil, a solução de casos pela conciliação ainda não é uma prática, não faz parte da nossa cultura e por isso mesmo acaba levando a que todo mundo procure uma solução no judiciário, acumulando processos. A senhora vê uma solução para isso a médio prazo? Há uma tentativa cada vez mais certa, cada vez com mais sensibilidade por parte de todo mundo que é preciso dar uma solução, até porque esse número elevado faz com que os processos não sejam resolvidos em prazo razoável, como manda a Constituição. E o cidadão se sente extremamente incomodado e injustiçado mesmo por não obter uma resposta. Em termos práticos, o que é feito para que esse número diminua ou que ele não cresça mais? Algumas das soluções mais recentes são a criação da súmula vinculante que impede que decisões sobre casos idênticos acabem se multiplicando em recursos e subindo até os tribunais superiores quando não tem nenhuma chance de dar certo porque a matéria já está solucionada. Também, adoção do mecanismo da repercussão geral, aquilo que já tem repercussão não se resolve apenas para um caso, mas para todos os casos iguais. Essas são algumas das soluções pensadas e continua a haver a tentativa de mudança do Código de Processo Civil e Penal para que o número de recursos diminua e se tenha soluções garantindo-se o devido processo legal mais com a garantia de que não se eternizem os processos. A comunidade jurídica hoje pensa soluções cada vez mais exatamente para que a gente chegue a uma solução razoável. E há também uma pressão da sociedade para que isso aconteça. Sempre houve pressão da sociedade sempre houve mas na hora que qualquer cidadão tem um problema enquanto prevalecer a cultura do contencioso realmente ele vai continuar dizendo que o processo demora que é um absurdo esse número de processos ou de recursos mas na hora que ele quer ele entra em juízo como tem direito de entrar mesmo tem que ter um poder judiciário perfeitamente adequado para atendê-lo e o que é mais o seu advogado vai recorrer enquanto ele estiver perdendo. Ou seja quando é conveniente não tem esse problema da morosidade. Não até se reclama da morosidade mesmo para cada caso mas as pessoas continuam sem discutir no todo quer dizer num contexto mais geral mais pontualmente. E qual que seria a visão no Supremo Tribunal sobre esta questão da morosidade da justiça? O Supremo tem atuado foi partiu dele na gestão na presidência do ministro Nelson Jobim por exemplo que se obteve a finalização da emenda constitucional 45 que promoveu mudanças exatamente essas que eu disse a repercussão geral e a súmula vinculante por exemplo foram introduzidas o Supremo Tribunal tem pensado nisso há muito tempo e com atitudes mais vigorosas e o Conselho Nacional de Justiça agora também encarregado de políticas públicas que resolvam exatamente as questões do poder judiciário Está ótimo ministra nós vamos chegando ao final do primeiro bloco hoje o retrato gravando no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas vamos sair daí nós voltamos em instantes oi a oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o segundo bloco do programa Retratos. E hoje conversando com a ministra Carmen Lúcia. Ministra, como é que é o dia a dia no Supremo Tribunal? De trabalho. Mas por curiosidade do leigo, né? Como é que é o trabalho de uma ministra no Supremo Tribunal? Basicamente a gente trabalha com processos. Durante todo o dia nós temos uma parte, que é a parte da manhã, mais dedicada a processos. Três vezes por semana nós temos sessões às tardes. E temos o período ainda de atendimento a partes advogados. Portanto é um trabalho intensíssimo que começa muito cedo e vara a noite adentro. Quando a senhora começou estudante de direito, sonhava numa posição como essa? Não, nunca sonhei. Isso nunca foi alguma coisa que estivesse na minha mira para ser buscado, para ser trabalhado, não. Aconteceu de forma natural? O que aconteceu realmente, como algo que eu busquei, foi a função de professor de direito constitucional. Mas veio um pouco numa sequência que eu não sei muito explicar. A senhora foi procuradora do Estado. Sim. Nesse período, o que a senhora destacaria nessa atuação? Primeiro, uma distinção de que o cidadão não vive sem o Estado, ele reclama do Estado e deve reclamar. O Estado falha muito com o cidadão brasileiro ainda. Mas o bem público, o interesse público precisa de ser defendido. Esse é o papel do procurador do Estado, que às vezes não é bem entendido, porque fica se imaginando que se defende o governo. Quando não, o advogado é advogado da entidade de direito público, que é coisa de todos, uma república. E houve uma mudança, portanto, na minha geração, na Procuradoria-Geral do Estado, porque nós passamos exatamente a isso, a distinguir que aquilo que fosse interesse de governadores ou de secretários, eles contratavam seus advogados. Nós defendíamos o Estado. Como que a senhora avalia o nível de cidadania do brasileiro hoje? Acho que melhorou muito. Acho que esse é um avanço que demonstra bem que a democracia brasileira vai bem obrigada, ainda com muito por fazer, porque não há um regime democrático perfeito em nenhum lugar do mundo. O ser humano é perfeito, ele se aperfeiçoa sempre. E, portanto, a cidadania também ainda tem um longo caminho a percorrer, para que todo brasileiro tenha direito, para que todos os brasileiros efetivamente possam ter os seus direitos, especialmente os seus direitos sociais devidamente assegurados. Mas eu acho que já mudou, primeiro, a percepção de que a coisa pública é importante, de que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. E eu acho que o cidadão se compromete muito hoje. O cidadão brasileiro tem este compromisso, como talvez não tenha tido em outras ocasiões. E qual o papel do Poder Judiciário nesse sentido? Eu acho que é atuando bem no sentido de prestar a jurisdição que é buscada por este cidadão. A justiça eleitoral é que é o único ramo do direito que atua de uma forma mais presente na cidadania, não tendo de esperar ser acionada, mas indo até a praça pública conversar com o cidadão. É o único ramo que realmente, ao administrar as eleições, não cuida de litígios, cuida também dos litígios quando exerce função jurisdicional. Mas o cidadão brasileiro escuta a justiça eleitoral, porque ela vai até ele ao administrar, ao tomar todas as medidas para que ele possa chegar no dia das eleições e participar de forma efetiva, livre, com tudo devidamente organizado à disposição dele. E até mesmo porque é um processo cíclico, a cada dois anos volta-se à tona as discussões, os processos. Acho que isso permite também um aperfeiçoamento melhor. Sim, sempre. A justiça atua atendendo às demandas e, na medida em que essas demandas sejam apresentadas e mudem, se muda também a forma de atuação e a resposta ser dada pela justiça. A lei da ficha limpa é um grande avanço na cidadania? Um grande avanço. A lei da ficha limpa representa a sensibilidade do povo no sentido de que ele quer candidatos que estejam aptos, moral, ética e qualificado em todas as instâncias para representá-lo. Ele quer uma boa representação, que significa que a cidadania melhorou também. Nós queremos isso nessas eleições. O candidato ficha limpa e o cidadão voto limpo. O movimento da ficha limpa é um movimento popular, né? Houve uma pressão popular para que fosse aprovada essa lei. E a iniciativa do projeto é da cidadania. Isso é um exemplo, por si só, da cidadania. Qual foi a visão aí, como ministra do Supremo, de ter um movimento popular no avanço da cidadania? Deveriam acontecer mais movimentos como esse? E um dado muito bem-fazejo, do ponto de vista político e social. Não é a primeira vez, nós já tivemos no plano eleitoral outra lei de iniciativa, que é a primeira lei que tratou de ineligibilidade, também foi de iniciativa popular. E esta agora é centrada basicamente nas ineligibilidades, ou seja, o cidadão querendo que nem se deixe, que nem se possibilite que alguém que não esteja eticamente ou juridicamente em condições que possa disputar a eleição. É um grande avanço, como você disse. E é um processo irreversível. Eu sempre acho que todo processo, no sentido de uma melhora das instituições, acaba sendo irreversível. Ministra, a respeito da Constituição, a senhora é professora, especialista no tema, nossa Constituição de 1988, ela ainda precisa de alguns ajustes? Qual que é a visão da senhora da nossa Constituição? Eu acho que nós temos uma ótima Constituição, não é Constituição perfeita, nenhuma Constituição é. Mas eu acho que ela precisa de ter uma aplicação mais efetiva e um conhecimento mais amplo da sociedade. Neste sentido, só é que eu acho que ela pode se não ajustar do ponto de vista formal, mas ser implementada e ser dotada de mais efetividade social. Ela teve um ganho significativo quando ela foi promulgada? Claro. Nós vinhamos de um período que não tinha direito nenhum e, de repente, tínhamos uma Constituição que era considerada uma das mais avançadas no mundo. Seria essa a minha pergunta. Qual que é a posição da Constituição brasileira perante ao mundo, às demais Constituições? Ela é copiada hoje em muitos lugares do mundo, exatamente porque ela representa um avanço em termos do seu núcleo central. Ela começa com o ser humano, ao contrário das Constituições feitas em séculos anteriores, que começavam com o aparato do Estado, com a estrutura do Estado e depois cuidava de direitos fundamentais. A nossa começa com o ser humano. O ser humano é o seu centro. Ela disse que o Estado existe para o ser humano e, neste sentido, ela é copiada hoje em muitos lugares do mundo. O nosso judiciário também é voltado para a questão do ser humano? Cada vez mais o judiciário tem como ponto de centralidade a dignidade da pessoa humana. E a senhora acha que a política, os demais poderes acompanham essa visão? Eu acho que sim. Eu acho que a política, cada vez mais, sabe que o ser humano é a única justificativa do poder público e que, portanto, se não se atuar levando em consideração o que ele quer, como ele quer, e a forma de atuação que o atenda, o ser humano começa a viver sua vida independente do Estado. A partir daí, existe aí uma integração, de fato, entre o judiciário, o executivo e o legislativo? Integração não. A Constituição fala em harmonia e independência. E o que a gente tem é... Integração de pensamento? Não, porque são funções muito diferentes e, portanto, se podem ter atuações, todas elas baseadas na Constituição, mas essas atribuições são muito diferentes. Permite-se crítica um ao outro? Claro, a crítica é sempre permitida. É que, atuando com harmonia, não há motivo de crítica, mas se tiver... O que se critica de uma decisão do poder judiciário é legítimo. E a senhora entende que hoje existe essa harmonia? Acho que existe perfeita harmonia entre os poderes da República. Eles se respeitam? Muito. Nós não temos nenhum ato de... E é histórico no Brasil, nem um ato de desacato ou de, de alguma forma, um trato não urbano, digamos, entre eles. Pelo contrário. As pessoas que representam os poderes da República são muito bem entrosados. Durante a ditadura, nos anos 60 e 70, como que se posicionou o judiciário perante ao poder executivo e legislativo? O judiciário tem um papel muito específico, porque, como ele cumpre o direito, o direito posto é observado por ele. Eventualmente, se houver descontentamentos e até ministros do Supremo foram aposentados compulsoriamente. É isso aí do momento que se viveu. E dizem, né, que existe o quarto poder, né, pelo menos na sociedade da imprensa, né, e a senhora que pensou em ser jornalista no início da carreira. A atuação da imprensa, qual que é o papel dela no posicionamento dessas garantias que hoje o Brasil tem? É essencial. A imprensa livre é que garante que o poder seja efetivamente público, dado a público, que o cidadão seja informado e, a partir da sua informação, possa decidir livremente, soberanamente, sobre aquilo que lhe convém. A senhora, olhando já a sua carreira e nessa decisão que tomou entre o jornalismo e o direito, se sente confortável hoje, não tem nenhum senão de não ter feito jornalismo? Eu acho que se fosse hoje, talvez, se eu tivesse cursado o direito de manhã, como cursei, e não teria aberto mão de ter feito também jornalismo, talvez à noite, pelo gosto, pelo tanto que eu teria aprendido. Mas a senhora exercitou, de certa forma, escrevendo, né, a senhora tem sete publicações. Eu escrevi também para jornais durante algum tempo, década de 80, eu escrevi. Mas não é a mesma coisa de ser um jornalista. Realmente, aí a função é muito mais nobre. Ok. E nós vamos para mais um intervalo. O Retratos volta daqui a pouco. Então, saia daí. E nós vamos para mais um intervalo. E nós vamos para mais um intervalo. Estamos de volta com o último bloco do programa Retratos. Hoje, conversando com a ministra Carmen Lúcia. Ministra, na palestra que eu assisti a pouco da senhora, a senhora contou uma história de um ex-aluno que era piloto de avião. Você poderia contá-la para a gente? É porque ele me abordou durante o voo, dizendo que ele tinha sido reprovado por mim umas três vezes. Isso faz parte. De vez em quando, a gente encontra alguns que não ficaram satisfeitos. Mas ele até, eu devo dizer, que não foi nem deselegante, nem nada. Ele disse, ah, eu achei meu caminho de outro jeito. Pois é, todo jeito é, no mínimo, temerário você entrar no avião. Em que o comandante seja alguém que não tem uma boa lembrança sua. Mas aí você já está no ar, então faz parte. São as boas histórias de professora. A senhora acha que o direito, falando mais de o Brasil, ele acompanhou ou acompanha as mudanças que nós vivemos no mundo hoje? O direito brasileiro sempre foi vanguardeiro, digamos. Ele esteve na vanguarda. Nós tivemos a primeira Constituição de 1824, a primeira no mundo a incluir, no corpo de suas normas permanentes, por exemplo, os direitos fundamentais. Nem a Constituição de 1789 dos Estados Unidos não traz no seu corpo de normas permanentes os direitos fundamentais. Foram emendas que foram feitas. Mas o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E já se tinha, em 1824, a garantia da igualdade. Então, a dificuldade histórica que o Brasil teve não foi de criar um direito à frente do seu tempo, às vezes, muito bem imposto, muito bem elaborado. Foi de cumprir o direito que tinha sido criado e que precisava de ser aplicado integralmente. A nossa luta é para mudar essa cultura. Direito não é aviso, nem sugestão, nem conselho. Direito é para ser cumprido. E, portanto, boas leis são necessárias, mas não são suficientes se elas não forem cumpridas. A mudança da cultura, que é o nosso desafio, é esse. Fazer com que as leis que sejam criadas e que estejam em vigor sejam cumpridas rigorosamente. Houve-se muito falar no Brasil e isso tornou-se quase um chavão. O Brasil tem boas leis, mas, na verdade, elas não são cumpridas. O que se deve fazer para que elas sejam, de fato, cumpridas? Mas, divulgá-las para que os cidadãos saibam delas, porque quando o cidadão delas conhece, exige o seu cumprimento. Mas ninguém reivindica direito que não conhece. Então, a divulgação e saber fazer, chegar a cada cidadão, qual é o direito que está valendo no Brasil, é que é o grande desafio para uma mudança cultural significativa na política brasileira. A senhora entende que esse também é um processo dialético, quer dizer, esse conhecimento que a população vem a ter dos seus direitos, também é um processo dialético pela recente história do nosso país, inclusive de história democrática? Eu acho que nunca se quis muito que os brasileiros soubessem quais são os seus direitos, até porque criar uma lei que ninguém conhece e que, portanto, não exige cumprimento, não era exatamente ruim em determinadas estruturas políticas. O que mudou foi isso. Nessa passagem mais recente da história brasileira, os cidadãos brasileiros passaram a participar, inclusive, de elaboração de leis. E, com isso, nós temos leis conhecidas, de direito conhecido, o que leva à exigência do seu cumprimento. A Lei Maria da Penha é um exemplo? A Lei Maria da Penha é um típico exemplo. Uma bela mostragem. Veio de um movimento forte, necessário, talvez até atrasado, outros estados já tinham e não tinham o nível de violência contra a mulher que era apurado aqui. E nós chegamos, então, a uma lei que hoje faz com que haja uma mudança de comportamentos na sociedade, exatamente pelo que nela está posto e que, cumprido, pode levar à punição daquele que pratique a violência. Ministra, a senhora já sofreu algum preconceito, enquanto mulher, por ocupar um cargo destinível? Toda mulher já deve ter sofrido algum tipo de preconceito, a maioria delas. Não por um ou outro cargo, mas pela circunstância de que nós somos uma sociedade em que quem exerce o comando é sempre uma estrutura muito composta de homens que, na hora que vem as mulheres ascendendo, volta e meia não gostam. E a própria sociedade não está acostumada a ver uma mulher presidente a primeira vez que nós temos. Isto muda o enfoque da sociedade. Então, há sim um preconceito contra as mulheres, especialmente as que chegam a qualquer cargo de comando. Não há preconceito contra o trabalhador, a trabalhadeira. Mulher, ela pode trabalhar em casa, a trabalhadora, no entanto, que chega a um cargo de comando, seja na iniciativa privada, seja no poder público, ela pode sofrer preconceito. Todas nós sofremos. A senhora acha que esse quadro começa a mudar com a eleição da presidenta Dilma? A senhora também ocupando o cargo de presidenta do Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que, principalmente, a visibilidade é para a presidente da República. Eu acho que, realmente, isso muda, como ela disse, no discurso de posse. Significa mostrar para todas as mulheres brasileiras e para os homens também que não apenas a mulher pode ocupar os carros, como pode desempenhá-los com toda tranquilidade, nas mesmas condições e com êxito no que faz. Acho que, principalmente, o caso da presidente da República é uma mudança que pode valer, uma mudança cultural. Uma sociedade moderna e justa não deveria nem estar discutindo essa questão, né? É, mas não se muda uma história de séculos e séculos de uma hora para a outra. No âmbito do direito, a senhora, como presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, também começa a quebrar esses paradigmas dentro do âmbito da esfera do direito? É, no caso do judiciário, nos tribunais superiores, como a eleição é feita de maneira muito objetiva e rigorosa, sabe-se que, tendo uma mulher, como nós já tivemos, uma presidente do Supremo Tribunal Federal, que haverá agora, em outros tribunais, mulheres a presidir, exatamente por causa desse rigor. Presente uma no corpo, ela chegará, se tiver oportunidade, à presidência do órgão. Quais são as suas referências no direito? Eu acho que o ministro Seabra Fagundes é uma referência forte no direito para mim, que foi um grande jurista, um homem bom, um juiz exemplar. É uma grande referência para mim também, mais recentemente, os meus professores da PUC, Paulo Neves de Carvalho, na Federal, no direito administrativo. Os juristas brasileiros do direito constitucional são modelares. No direito constitucional contemporâneo, eu acho que me influenciam dois nomes brasileiros hoje, o professor Paulo Bonavides e o professor Zé Afonso da Silva. Ministra, uma frase da senhora que é, sem ética não há democracia e sem democracia não há justiça. O brasileiro, ele sofre com a falta de ética? Eu acho que o brasileiro sofre com a falta de ética e, por isso mesmo, ele reage agora com muito mais vigor contra todos os comportamentos contrários à ética. A ética, ela passa também pelo banco da escola. A senhora acha que a nossa formação nos futuros profissionais, ela está no caminho certo ou precisa de ajustes? Eu acho que é sempre um aprimoramento, mas eu acho que nós já mudamos no sentido exatamente de pôr em pauta a questão da ética e, por isso mesmo, a tendência é uma mudança de comportamentos. Ministra, estamos nos aproximando das eleições de 2012. Haverá alguma mudança no processo eleitoral? Não, não se faz mudança no processo eleitoral, no ano eleitoral. O direito não muda no ano eleitoral e, daqui para frente, nós temos que aplicar a legislação que nós temos e administrar para que tenhamos uma eleição com absoluta lisura, com moralidade, com eficiência e, principalmente, com a participação livre e soberana do povo brasileiro para escolher os seus representantes municipais. As eleições municipais, elas suscitam mais paixão? Muito mais, porque é muito mais próxima a escolha e o escolhido da vida de cada um. Por isso, nós temos, nesse caso, eleições que são muito mais difíceis de serem levadas, muito mais trabalhosas, exatamente por isso. Porque o acirramento de ânimos é muito maior. E como é que o tribunal se faz presente nos quase 6 mil municípios do Brasil? Há uma estrutura, já que juízes eleitorais de todo o Brasil participam, o Ministério Público Eleitoral participa de uma forma mais eficiente e os próprios governos estaduais e federal oferecem condições de segurança maior nesses períodos. As eleições brasileiras são consideradas referências no mundo todo, a partir da urna eletrônica e também do processo democrático na qual ela está inserida. Somos realmente referência no mundo? Somos. Hoje, o Brasil, em termos eleitorais, é a referência maior que se tem no mundo, em todos os lugares do mundo. Desde os países orientais, países europeus, países da América do Norte, todos eles nos procuram exatamente por causa desse exemplo que se tornou o Brasil em termos de processo eleitoral. Ministra Carmen Lúcia, estamos chegando ao fim do programa, eu queria que você deixasse dois recados. Primeiro, para aquele jovem, estudante de direito, qual que é aí a percepção que ele tem que ter da profissão dele para frente? E o outro é para a população do Brasil, para a sociedade, que confiança que ela tem que ter em relação ao poder judiciário? Com relação ao estudante, eu diria que a gente espera que esse jovem de hoje já comece a sua vida se comprometendo com o Brasil e com o interesse do outro. Que o princípio da solidariedade não seja apenas uma expressão, mas que seja uma forma de ele viver de maneira concentrânea com o que se espera de um jovem, principalmente um estudante de direito. E com os cidadãos, eu confio inteiramente no cidadão brasileiro e ele pode ter certeza que o poder judiciário, ainda que com as deficiências que não são descuidos, mas que são inerentes ainda à estrutura, estará sempre ao lado dele tentando, tanto quanto ele, buscar a melhor prestação da justiça para que ele nunca se decepcione. Ou para que ele se decepcione cada vez menos com a estrutura tal como posta hoje. Ministra Carmen Lúcia, foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu de estar aqui. Muito obrigada. Pelos esclarecimentos, muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho que vem realizando para o nosso país, para o bem da nossa sociedade. Muito obrigada a vocês. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos.com.br Também pode nos seguir e acompanhar as novidades pelo Twitter e também pelo Facebook. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto